Quando este céu Aqueles que não creram irão ver O céu se abrindo e ele vem surgindo Com ele a igreja o mundo irá julgar Neste momento alguém vai entender Por que o povo desapareceu Foi Cristo que levou a sua igreja Ao lugar que ele mesmo prometeu Por isso é que eu não canso de falar Que brevemente ele vai voltar Aceite a este Cristo Ó amigo Escuta o que eu digo Pois ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Não sei qual será o dia Não sei a hora Pode ser até agora Eu só sei que ele vai voltar Quando este céu escurecer Por que o povo desaparecer Aqueles que não creram irão ver O céu se abrindo e ele vem surgindo Com ele a igreja o mundo irá julgar Neste momento Neste momento alguém vai entender Por que o povo desapareceu Foi Cristo que levou Foi Cristo que levou a sua igreja A um lugar A um lugar que ele mesmo prometeu Por isso é que eu não canso de falar Que brevemente ele vai voltar Aceite a este Cristo Ó amigo Escuta o que eu digo Pois ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Não sei qual será o dia Não sei a hora Pode ser até agora Eu só sei que ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Não sei qual será o dia Não sei a hora Pode ser até agora Eu só sei que ele vai voltar